Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para a nossa primeira aula do curso de filosofia, na qual nós vamos falar exatamente sobre o nascimento da própria filosofia. O que seria o conceito da filosofia quando ela nasce? Qual o contexto no qual ela está inserida? Beleza, galera? Aqui tem umas imagens referentes aos primeiros filósofos que vão estar no contexto do chamado mundo grego, que era algumas regiões ali, a própria Grécia, um pouco mais ao norte, no que seriam os Balcãs, parte da atual Turquia, parte do sul da Itália, parte do norte da África e algumas regiões ali no sul da França e sul da Península Ibérica. Regiões ali em torno do Mediterrâneo, porque os gregos vão ter essa prática da colonização, especialmente motivada pelo comércio. Então, isso que a gente chama de mundo grego, sempre importante vocês terem em mente quando a gente fala de Grécia Antiga, não é exatamente o país hoje que se chama Grécia. Era algo um pouco mais amplo, culturalmente falando. Beleza? Bom, galera, o que é filosofia? Antes de discutir o que é filosofia, um ponto que é importante, que tem vários autores que alegam que não seria possível a filosofia ter surgido em outro local que não fosse o mundo grego. Beleza? Porque ali vão ter as condições específicas para isso. Porque justamente a filosofia, como nós entendemos, é um modo de entender o mundo e a natureza, ou seja, o que nos rodeia, a partir de um discurso metódico. Ou seja, filosofia não é simplesmente observar, não é simplesmente sentir, não é simplesmente pensar. É raciocinar, tentar entender o mundo a partir de um método. Nós vamos ver aqui vários métodos. Vai ter o método socrático, baseado na dialética. Vai ter o método hegeliano. Vai ter o método marxista. Vai ter o método nihilista, existencialista, epistemológico. Enfim, tem vários métodos de você raciocinar a partir de uma premissa filosófica. Então, quando hoje, por exemplo, nós vemos algum exemplo, fulano tem tal filosofia de vida, tal empresa aplica tal filosofia. E mesmo a filosofia como disciplina do currículo escolar não são exatamente o que é a filosofia quando ela surge. E a filosofia que nós temos hoje como prática de ensino, ela se adaptou muito mais às ciências humanas do que necessariamente quando ela surge. Não quero dizer que hoje a filosofia não existe. Não é isso que eu estou falando. Mas que a filosofia, quando ela nasce, ela tem um contexto. Hoje em dia, a filosofia como prática de ensino é uma das vertentes dessa grande mãe, digamos assim, que é a filosofia. Assim como eu estava falando, como em alguma empresa fala que tem uma filosofia, alguma pessoa fala que segue tal filosofia, seria mais ou menos uma prática e não exatamente a filosofia em si. Ou então, um outro exemplo também que é importante, quando alguns autores falam de filosofia oriental, de filósofos orientais, não seria exatamente o termo mais correto. Por mais que se possa dialogar que a filosofia não seja restrita ao mundo grego, ao mundo helênico e tal, mas você fala, por exemplo, que Confúcio foi um filósofo, não seria exatamente pelo entendimento que nós temos de filosofia, exatamente por essa construção que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a filosofia, basicamente, tem a ver com entendimento e discurso metódico sobre alguma coisa. Beleza, galera? Bom, sem o mito não existiria filosofia. O mito é o que precede a filosofia, o mitos, em grego. Então, a gente vai entender o que seria esse raciocínio mítico, o que seria essa construção mítica, para a gente entender como isso vai levar até a filosofia. Galera, o mito, originalmente, ele provinha da tradição moral. Por quê? Apesar do mito ser concomitante a uma forma de escrita conhecida como linear B, que existia especialmente na civilização minóica da Ilha de Rhodes, esse tipo de escrita, ele era mais motivado para questões numéricas, para questões de recursos, práticas comerciais e tal. Ele não era exatamente utilizado para poemas, poesias, escritos, literatura, enfim. Então, inicialmente, o mito dependia basicamente da tradição moral. Tudo bem? E o que esse mito representava? Uma interpretação do mundo a partir de uma intuição humana. Daí surgia a figura do Deus, dos deuses de forma geral. Porque o que eram os deuses? Nada mais eram que representações do ser humano e daquilo que ele gostaria de fazer. Os deuses gregos, especialmente, eles eram deuses antropomórficos. Zeus, Afrodite, Dionísio, Apolo, Ártemis, Deméter, eram deuses humanoides, tinham forma humana e representavam forças da natureza. Como, por exemplo, as plantações, a vegetação, o mar, o raio, o amor, o sentimento. O sentimento, a justiça, as artes, a guerra. Ou seja, coisas que compunham o mundo no qual os gregos viviam. Então, daí, nesse contexto, a intuição era predominar sobre a razão. Porque os seres humanos, eles construíam esse mundo mitológico em torno daquilo que eles entendiam que eram eles mesmos, jogado, transformado, numa compreensão de natureza baseada na intuição. Beleza? E as duas principais obras míticas vão ser a Elida e a Odisseia. E falando que, brevemente sobre elas, a Elida, ela narra, basicamente, a Guerra de Troia. Especialmente o décimo ano da Guerra de Troia. Ela faz uma construção ali, desde as questões da Grécia Micênica, falando ali, volta do século IX a.C., sobre o rei Agamemnon e o rei Menelau, sobre uma questão ali, especialmente entre Troia, que ficaria no que hoje é a Turquia moderna, e, de fato, Troia existiu, não como é contado, era provavelmente bem menor, mas, de fato, existiu, negociando com Esparta, a questão ali de Helena de Esparta e tal. Então, é por causa de uma traição do príncipe Pares, o rei Agamemnon já querendo conquistar Troia, que fazia parte do mundo grego, mas não estava sobre o poder dele. Usa isso como artifício e reúne todos os seus reis vassalos, dentre eles, por exemplo, o próprio Menelau, e Ulisses, lá da ilha de Ítaca, e outros guerreiros importantes, como Ajax, e o próprio Aquiles, que seria o guerreiro, o ideal de guerreiro grego. Então, a partir disso, é criada a história dessa guerra, que tem muita questão ali, questões de visões de mundo, questões do comportamento humano, que você pode fazer até alguma pesquisa histórica, enfim, e conta a história desse conflito, que termina com aquela história que você já conhece, do cavalo de Troia, a destruição da própria Troia, os principais personagens todos morrendo, o rei Primo, o rei Mendelau, o rei Agamemnon, o príncipe Heitor, Aquiles, a maior parte dos personagens morrem nesse conflito. E vocês vão ver que essa questão da morte vai ter importância, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E um dos heróis que permanecem vivos, que é Ulisses, o rei de Ítaca, também chamado de Odisseu, na sua volta para casa, ele, que é o grande pensador, que era um rei conhecido por sua inteligência, ele é o grande artífice do cavalo de Troia, e com isso ele se vê superior até, e teria ofendido os deuses. Daí a volta dele para casa ser muito dura, muito difícil, e aí se constrói a Odisseia. Inclusive, esse termo Odisseia fica até sintetizado como uma jornada muito difícil. Enquanto a volta de Odisseu para casa, passando por vários obstáculos, até finalmente conseguir voltar à ilha de Ítaca. E o responsável por essas duas obras é o Homero, que é uma figura que muitos dizem ser inexistente, outros falam que não. Não se tem nenhuma prova sobre a existência da vida de Homero, que teria sido esse grande poeta do mundo grego. Mas o importante é que a Elida e a Odisseia vão ajudar a construir uma identidade cultural para esse mundo grego. Talvez essa seja a grande importância que essas duas obras vão ter. Elas não serão as duas epopeias, elas vão constituir um gênero literário, a epopeia. Vamos ter outros, como por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, ali na Suméria Antiga. O próprio Velho Testamento seria, de certa forma, uma ideia de uma epopeia. A questão, já jogando para a América Latina, a história de Quetzalcoatl, o deus serpente. Enfim, temos outras epopeias pelo mundo, mas talvez a Elida e a Odisseia sejam as mais conhecidas, justamente por estarem nesse momento de uma transição oral para a tradição escrita. E por quê? Digamos que o mundo ocidental, por mais que eu não goste desse termo, fosse criado muito em premissas gregas. Beleza? E essa obra Elida e Odisseia, como nós já falamos aqui, ela vai ajudar a construir o papel do poeta, tanto que elas vão ser representadas na forma de poesia. Beleza? Então, o poeta, aquele que mostra, aquele que descreve, aquele que lê essas grandes narrativas, essas grandes histórias humanas, vai ser uma figura de muita importância, como aquele que traz a verdade, aquele que traz a palavra, vai ter uma importância bastante grande nesse contexto, além da própria estética, porque a Elida e a Odisseia vão ajudar a moldar outras obras, porque não bastava você simplesmente ter o conteúdo. A forma também é importante, seja a forma do próprio poema, tendo ali uma estrutura específica, palavras, versos, métrica, como a própria estética do ideal, do ideal do mundo grego. E dois personagens, por mais que não estejam nas histórias, Hércules e Aquiles, Aquiles sim faz parte da Elida, mas Hércules também, vão ajudar a mostrar o que seria o ideal desse homem grego. Enquanto que Hércules, você é um cara que sofre muito, ele é castigado por Hera, por ser filho de uma infidelidade de Zeus, quando Hércules é perseguido por Hera, que se mostra como uma mulher ciumenta e tal, ele, num acesso de loucura, provocado por Hera, mata sua mulher e filhos, então, por isso, ele tem que se purificar, realizando os dois trabalhos, posteriormente, ele morre, mas Zeus permite que ele entre a Olímpus. Hércules, por toda essa trajetória de tristeza dele, ele seria o ideal do homem, ideal grego. Uma questão ali de retidão, um ideal de força, Hércules tinha uma força sobre-humana, então, ele vai ser o ideal do homem grego. Por mais que essa questão de bondade e maldade não fizessem parte do cotidiano grego, da praxis grega, mas o Hércules seria o modelo a ser seguido. Pelo outro lado, aqui ele seria o ideal do guerreiro grego, o guerreiro perfeito, o guerreiro que não cede, o guerreiro que é incansável, imparável, ninguém pode combatê-lo, porque, nesse contexto, a guerra vai ter uma importância muito grande, uma importância social muito grande. Muitas culturas vão adorar Aquiles, por exemplo, a própria Esparta. Então, essas duas construções de Hércules e Aquiles, lembrando que somente Aquiles vai estar na Elida, esse é um ponto importante, o Hércules vem de outras histórias, então, vão ajudar a construir uma estética do que seria esse homem grego. Especialmente, se a gente pegar estátuas mais antigas, vocês vão ver que as estátuas do século VIII, século VII, vão representar os homens muito fortes, geralmente em posição de batalha, com o pênis maior, porque essa ideia é de virilidade, de força, de uma coisa semi-servagem, inclusive. E também, os mitos vão ajudar a resolver os enigmas e os mistérios que existiam no mundo, porque o homem não conseguia resolver os problemas do mundo, não conseguia entender as questões do mundo, então ele usava prerrogativas míticas para resolver. Por exemplo, por que os mares estão revoltos? É Poseidon. Por que um raio caiu? É Zeus. Por que existem as estações do ano? É a felicidade autoestrada de Deméter? Para onde que eu vou quando eu morrer? Eu vou para o Hades. Caso eu seja um herói, tenha uma vida glorificada, eu vou para onde? Para os campos Elíseos. Por que o matrimônio tem uma sacralidade, tem uma importância? É era. De onde vem a inspiração artística? De Apolo. De onde vem a sabedoria em batalha? De Atenas. De onde vem a selvageria em batalha? De Ares. Então, todos esses aspectos da vida humana são representados a partir dos deuses. Então, esses enigmas e mistérios da vida, como também outras questões menores, como, por exemplo, a questão da vaidade com Apolo, a questão das fúrias, enfim, tudo isso é explicado a partir de uma perspectiva mitológica, já que não se sabia ali. uma explicação mais científica, até porque não se pode falar em ciência desse período e todos esses fenômenos. Beleza? Agora, o mito, nós vamos entendê-lo, esse mito, a partir de uma perspectiva de sua função. Quais as funções do mito? A gente já entendeu mais ou menos como é que surge o mito. Agora, quais as funções que os mitos vão ter? Primeira função é a função metafísica, de despertar o homem para o mistério da criação. Ou seja, do homem começar a pensar o porquê da criação. Por que dele existir? Por que dele estar ali? Beleza? E aí, nós podemos falar do próprio Gênesis bíblico, ou nós podemos falar da titanomaquia, que era justamente aquelas histórias que contam como ali a rebelião de Zeus tomou o lugar dos titãs, que já tinham tomado o lugar de Cronos, que tinha sido o ser responsável pela criação inicial. Conta-se que o mundo, em que existia somente o caos, do caos surge Gaia, que é a Terra, e Cronos, que seria o tempo, digamos assim. E de Cronos e Gaia nasce um filho que é Urano, e Urano, arquitetado, estimulado pela sua mãe Gaia, corta o pênis do seu pai, que seria Urano, e a partir disso surgem os titãs, que haviam ficado presos nas profundezas de Gaia. Urano, ele tinha os filhos e prendia ali no ventre da mãe Gaia, da mãe Terra. Posteriormente, o próprio Urano passa a ter a mesma prática, tem seus filhos que seriam os deuses, especialmente os deuses primordiais ali, Deméter, Hera, Hoseidon, Zeus, Hades, e também os engolia, até que Zeus, também estimulado pela sua mãe, se rebela e, assim, luta contra os titãs, e, assim, consegue estabelecer a Ordem Olímpica, a Ordem Olimpiana, com os doze deuses olímpicos morando ali no próprio Monte Olimpo, que seria uma espécie de morada dos deuses, digamos assim. Então, a metafísica, ela basicamente, digamos que, atentaria o homem para ele começar a entender, começar a pensar sobre o mistério da criação, e aqui tem dois exemplos, de duas histórias para explicar como esse mundo foi criado. A segunda explicação é a explicação cosmogônica. A explicação cosmogônica, ela se complementa com a metafísica, já que ela vai descrever o universo e o mundo como um todo. Ou seja, a metafísica explica o porquê da criação e como surgiu a criação. A cosmogônica, ela já vai explicar o porquê das coisas serem como elas são, porque o mar é como é, porque os animais são como são, porque o tempo chove, a hora faz sol, porque temos quatro estações no ano, enfim, ela vai explicar o porquê do mundo, do universo, ao seu redor. A explicação sociogônica, ela vai estabelecer leis, códigos morais e éticos para determinada cultura, como a gente já falou aqui, a questão da Odisseia e da Elida, que vão estabelecer um padrão cultural para o mundo grego, expressadas na ideia da figura militar de Aquiles e na figura social de Hércules, os dois grandes padrões morais para o mundo grego. Então, já que não existiam compilados de leis escritas, não existiam códigos morais e éticos estabelecidos, até porque essas questões não eram tão discutidas até então, quem vai ser o grande modelo social, ético, moral, cultural, sendo justamente esses heróis, esses deuses, estabelecidos nessas histórias mitológicas? E o quarto tipo é a pedagógica, aquela que vai conduzir o homem por meio de ritos de passagem, ou seja, vai estabelecer a ele a ideia de que, quando ele nasce, ele é dependente, posteriormente ele atinge a sua maturidade na vida adulta, posteriormente ele envelhece e, no final da vida, chega à morte, que viria para todos. Ou seja, essas amostras, essas histórias acerca disso, de Gérus, a velhice, das moiras que controlavam a vida com seu tear, do próprio Hades, que não permitia que ninguém saísse do mundo dos mortos, tem até a história de Eurídice e tal, Eurídice e Orfeu, essa questão. Então, elas mostrariam e dissertariam sobre a brevidade da vida, sobre os estágios que todos passariam, para, entre aspas, já mostrar aos homens quais seriam os estágios e como caminharia a vida desse homem. Beleza? Bom, agora o mito, galera, ele é composto, especialmente na poesia, por algumas estruturas físicas, por algumas estruturas métricas, estruturas de basais, que vão ajudar a entender e vão ajudar, especialmente, a classificar esse mito. A primeira é o que os gregos chamavam de poieses, que vem justamente de poesia, vai derivar a palavra poesia, que vai falar sobre a criação e o modo pelo qual o conteúdo é expresso, aquela questão da métrica que nós estávamos discutindo, tantas linhas, tantas palavras, tantos versos, que vai dar a ideia de poesia, de inspiração. O segundo é o que os gregos chamam de tecné, a técnica, a palavra técnica vem do tecné, que seria justamente a sua capacidade, a sua forma de escrever e a maneira com a qual você consegue escrever. Por exemplo, Homero, por mais que vários autores emulassem Homero, Homero foi um só. Então, a técnica também é um componente que ajuda a entender essa estrutura mítica. e a mimesis. Ou seja, posteriormente, quando a tecné e a poiesis são aplicadas, tem-se o mito, o mitos poético, e a partir da repetição, ou seja, da mimesis disso, se cria um novo gênero, como, por exemplo, nesse caso, foi criado a epopeia, que é um gênero que vai ter características muito específicas. A ilíada e a odisseia são epopeias. Então, elas vão ter, por exemplo, idiosincracias, ou seja, algumas questões baseadas na estrutura, algumas questões baseadas em valores, algumas questões baseadas em tragédias, em espelhos morais. Então, as índiosincracias são algo que existem no gênero épico. Além disso, toda epopeia ela será combativa, ou seja, ela terá uma guerra em algum plano de fundo. E aqui é importante vocês se ligarem que as epopeias elas vão ser importantes, tanto para criar esse padrão moral, cultural no mundo grego, mas lá no século XIX, elas também serão importantes para criar os conceitos de nacionalidade, os nacionalismos, eles vão se valer muito dessas epopeias. O próprio nacionalismo grego, o nacionalismo helênico, ele vai ter um pouco disso, de dizer que a Grécia é o berço da filosofia, daquelas questões gregas, a Grécia é o berço do pensamento, o berço da democracia. Por exemplo, no nacionalismo italiano foi muito utilizado ali as vitórias, as questões de Roma. No nacionalismo alemão é muito falada a questão da mitologia grega, aquela caminhada das valquírias, que é uma epopeia de vaga, ela é muito elucidada. No nacionalismo português, nós vamos ter obras luzidas, que é a primeira grande epopeia em língua portuguesa, também é um nacionalismo baseado nas grandes navegações. Enfim, nós teremos as epopeias muito importantes no século XIX para a construção de uma identidade nacional, mas lá atrás, quando elas surgem, elas já são importantes para a criação de uma identidade cultural bastante importante. Identificar o que somos nós e o que são os bárbaros, aqueles que estão fora desse nosso contexto. Por mais que não existisse uma ideia de um Estado nacional grego, isso é importante falar, que eu fiz aqui uma comparação com o século XIX, mas vai existir uma ideia de culturalidade, todos estarem sob a mesma cultura, por mais que cada um tivesse a sua política, a sua cidade-estado própria. Beleza? Por isso que a Mímesis, a repetição, ela vai se dar através do conteúdo que vai classificar essa obra como uma epopeia. Só lembrando que a Ilíada e a Odisseia são epopeias gregas, mas nós teremos muitas outras. Como eu já falei aqui em alguns exemplos, nós vamos ter a Caminhada das Valquírias, nós vamos ter a Eneida, nós vamos ter os Lusíadas, nós vamos ter a Epopeia de Gilgamesh, nós vamos ter o Gênesis, as histórias de Quetzalcoatl, então vários tipos de epopeias que têm essa mesma estrutura mais ou menos definida. Beleza? E aqui está um desenho mostrando justamente as lutas aqui quando a cidade de Troia é tomada, vocês podem ver aqui o cavalo de Troia que teria sido criado por Ulisses, e aqui está Aquiles com a sua flecha cravada no calcanhar, e aqui está Pares, que é o grande antagonista de Aquiles, por mais que inicialmente a gente lendo a Elida, eu já li a Elida, que falha que inicialmente você pensa que o grande antagonismo é com Aquiles e Heitor, mas não, Heitor ele é visto como o filho, como o príncipe ideal, o príncipe que todo pai queria ter, por mais que Aquiles seja o grande personagem, na verdade é Heitor que é o grande modelo moral, digamos assim, o filho ideal que é mostrado e esse filho ele é morto e vingado pelo irmão dele, ou seja, os dois personagens que vão rodear Heitor, o irmão dele que provoca toda essa confusão após captar a Helena, e Aquiles que não se importava muito com esses padrões, ele era muito guiado pela ideia de glória na guerra, são os dois personagens que acabam fazendo aí, digamos, o conflito final, nessa batalha. Alguns exemplos de mitos que nós vamos ter aqui, já falei sobre eles, a Elida de Homero que vai discernir muito sobre o arete, a virtude ou excelência, é que não é uma virtude baseada no padrão moral, ético, de bondade, não é isso, é uma virtude ou excelência naquilo que você faz, então você fazer a guerra, o artesanato, o comércio, enfim, especialmente a guerra, que você a fizesse da melhor maneira possível, daí se utilizar a figura de Alice, de Aquiles, o guerreiro perfeito, como esse grande modelo, beleza? E também, essa obra, ela vai ser muito sobre a vida, a brevidade da vida e a existência, ou seja, vai falar que a vida passa muito rápido, tanto que os grandes personagens desse conflito, basicamente todos morrem, tá? Então, ela vai fazer quase que um contraponto à ideia dos deuses, porque ao mesmo tempo que os humanos invejam os deuses por terem poderes sobrenaturais e serem imortais, os humanos têm alguma coisa que os deuses nunca terão, que é justamente essa ideia de brevidade, que todo momento pode ser, entre aspas, o único. Então, os deuses, ao mesmo tempo, invejam os homens e na própria ilíada é muito constante a participação dos deuses. Os deuses interferem constantemente ou a favor de Troia ou a favor dos gregos, assim dizendo, tá? Então, também é importante essa ideia aí da brevidade e da existência da vida como algo único, algo que até os deuses invejam. E um outro exemplo é a minha história de Édipo, rei, escrita por Sófocles, Na verdade, isso depois vira até uma peça teatral, é uma tragédia grega, que vai contar a história do Édipo, rei de Tebas, que quando nascem os seus pais, Laio e Jocasta, vão até o oráculo de Delphos e preveem que seu filho Édipo traria a desgraça a toda a cidade. Eles resolvem se livrar do filho deles, jogam ele no mar, porém ele sobrevive, ele é pego por um pescador, ele tem ali uma vida mais ou menos camponesa, porém, em determinada época da vida, quando ele se torna adulto, ele decide ser um herói e ele ouve falar que a esfinge, aquele lá, aquele monstro, que fazia as perguntas e caso as pessoas não soubessem, eram devoradas, estava assolando a cidade de Tebas. Quando ele chega a Tebas, ele vê um senhor ali, desesperado, pedindo para ele se afastar dali, ele diz que não, os dois discutem e acaba que ele sem querer mata esse senhor. Esse senhor nada mais é que o pai dele que entrou em loucura justamente pelas fins de estar destruindo a cidade. Posteriormente, ele derrota as fins de se tornar um herói, se casa com a rainha e a rainha depois se descobre que é a mãe dele. Quando ele vai até o Tireses, um cego, ele vai e Tireses conta a verdade toda para ele. Tireses é um adivinho, é um sacerdote de Apolo, o deus ali da verdade. Então, que era responsável pelo oráculo de Delfos, vai e fala, Tireses fala para Ed, porque ela na verdade era a sua mãe e que ele havia matado seu pai. A mãe do Édipo, a Jocasta, fica louca, tira a própria vida, o próprio Édipo não consegue aceitar aquela situação, pega ali um broche que estava prendendo a roupa dele e fura os próprios olhos e termina a vida no ostracismo. Então, é uma tragédia grega, uma história bem triste, obviamente, mas que servia para a gente entender algumas coisas, especialmente dois aspectos. O primeiro aspecto, que não é possível fugir do seu destino, o seu destino está traçado pelas moiras, por aquelas mulheres que controlavam os fios da vida. E o segundo é sobre como é que a visão pode ser, entre aspas, prejudicial e te impedir de chegar à verdade absoluta. E essa ideia, por exemplo, do mundo ao seu redor, dos seus olhos não enxergarem o mundo como ele é, vai estar presente em várias obras. Platão, a gente vai ver isso e tem aula sobre Platão aqui, falando sobre a questão do mundo sensível, o mundo inteligível, o mundo que não se pode ver, que seria o mundo verdadeiro. E também isso vai estar presente depois na obra de Aristóteles, especialmente na política e na metafísica, que ele pega esses exemplos e tenta fazer uma elucubração, explicar a importância disso para o pensamento filosófico. Beleza, galera? Agora, como que a filosofia surge? A filosofia surge de uma transição do mito para uma outra forma de pensamento. E por quê? Porque esse mundo grego, estou falando agora do século VI, especialmente do século V e do século IV, ele passa por grandes mudanças. Inicialmente, esse mundo grego, o mundo helênico, ele era bem descentralizado, ele era bem mais ruralizado. Quando, especialmente, a polis vai surgir e novas relações, as cidades vão aumentar de tamanho, as cidades e estados aumentam de tamanho, essa explicação mítica passa a não ser mais possível. O homem, ele não consegue absorver, ele quer mais, ele quer um sentido, ele quer a epísteme, a verdade dos fatos. E isso vai fazer com que o homem busque um método de raciocínio para entender mais do que os olhos dele estavam vendo, para entender o além, para entender até, a gente pode falar, até ele próprio. E isso vai ser multiplicado pelos filósofos da natureza, os filósofos da física, que têm aula aqui sobre isso também, quando eles vão buscar entender a criação do mundo, os elementos do mundo, mas, especialmente a partir de Sócrates, quando nós vamos ter uma noção de uma filosofia antropocêntrica, entender o mundo e a visão do mundo, especialmente um método de raciocínio lógico na qual o homem poderia enxergar o mundo. E nesse contexto, o homem vai ser muito dependente da polis, da criação da polis. E por que a polis é tão importante? Porque ela traz a vida política para o centro do debate, para a praxis, ou seja, discutir, no sentido de trocar ideias, passa a ser comum, daí uma prática dialética que vai levar a um método dialético, o centro do pensamento socrático é a questão dialética, que leva a outras questões, como, por exemplo, a própria filosofia. Beleza? Então, a polis é fundamental por trazer para o centro da vida, do centro do debate à questão da discussão. Da discussão surge a dialética, da dialética surge aquilo que Socrates chama de patos o estalo, que leva até o método de raciocínio socrático. Beleza? Outro ponto fundamental também é o desenvolvimento das leis escritas. Por quê? Porque as leis escritas mostram um código que deveria ser seguido pelas cidades, pelos cidadãos dessas cidades, das polis. E esse código sendo estabelecido, ele terá participação dos cidadãos da polis, mas ele também levará a críticas sobre isso, como, por exemplo, nós temos a democracia, as questões das reformas de Solon. Posteriormente, a questão democrática é debatida justamente por Aristóteles e Platão. Então, as leis escritas estando ali, elas vão pautar um debate. Um outro ponto que é importante também é a própria invenção da escrita. Lembrando que o mundo grego já tinha o tipo de escrita que nós falamos sobre isso lá no início da nossa aula, que é a linear B. Porém, ali durante algum período no colapso da civilização micênica, que não se sabe ainda muito ao certo o que foi, volta do século X, muitos creem que foi uma invasão de povos ditos bárbaros, povos celtas. Não se sabe ao certo o que foi, mas nós temos ali um declín da civilização, uma diminuição da produção intelectual cultural. Porém, quando os fenícios se estabelecem como uma grande civilização mercantil, eles vão levar de novo essas práticas de escrita e esses símbolos que depois serão mimetizados pelos gregos, na qual teremos o alfabeto grego e aí de novo a escrita ressurge, agora uma escrita de fato grega que não representa somente símbolos, mas também representa a fala, ou seja, uma escrita fonética surgindo nesse momento e a moeda que surge na Lídia, que é uma região ali do que hoje seria a Turquia, na Ásia Menor, que vai dinamizar ainda mais o comércio justamente por servir ali de lastro para as trocas comerciais que até então eram feitas na base do escambo, eu te dou um produto e você me dá outro, agora não, vai ter uma base que será justamente a moeda, tudo isso vai mudar radicalmente a civilização grega que vai atingir o seu auge, entre aspas, por mais que eu não goste muito desse contexto, auge, declínio, mas enfim, é importante para entender no século V, justamente no século, chamado século de Péricos, nós vamos ter a maior produção cultural e os três grandes filósofos do mundo antigo, Sócrates, Platão e Aristóteles estão nesse período. Beleza, galera? Então é isso, então é uma aula um pouquinho mais complexa, digamos assim, porque é muito metafísica, vocês têm um pensamento bastante abstrato, mas eu acho que ficou tranquilo aqui para vocês entenderem o que é o mitos, qual a importância do mito e como acontece essa transição do mitos para a filosofia, beleza? Daqui em diante nós vamos estudar a filosofia pré-socrática, socrática, platônica, aristotélica e assim por diante até chegar o mais próximo dos dias de hoje. Beleza, galera? Então é isso, fiquem bem, um grande abraço, valeu!